Música Deitado de um homem pobre Que mora em casa de falha A mulher só gosta do homem Só quando o homem trabalha Música Antigamente não era assim Casavam mais por haver o amor Agora ela só quer e é o dinheirinho Um advogado e um bom doutor Antigamente não era assim Casavam mais por haver o amor Agora ela só quer e é o dinheirinho Um advogado e um bom doutor A mulher com esperteza Tem muito que se lhe diga Só quer casar com a certeza De encher bem a barriga A mulher com esperteza Tem muito que se lhe diga Só quer casar com a certeza Que vai encher bem a barriga Antigamente não era assim Casavam mais por haver o amor Agora ela só quer e é o dinheirinho E é o advogado e é o advogado e um bom doutor Antigamente não era assim Casavam mais por haver o amor Agora ela só quer e é o dinheirinho E é o advogado e um bom doutor Coitado do homem pobre Que mora em casa de falha A mulher só gosta do homem Só quando o homem trabalha A mulher com esperteza Tem muito que se lhe diga Só quer casar com a certeza Que vai encher bem a barriga